Então, a minha provocação inicial para vocês é, você realmente conhece os riscos da sua carteira? Você sabe exatamente onde você está pisando, onde você está investindo? É isso que a gente vai ver um pouquinho aqui. Bom, o primeiro grande risco é o risco da governança. Aí você fala assim, Baroni, o que tem a ver um estádio de futebol lotado com governança? Tudo. Tem gestor que não se deu conta. Que ele tem essa quantidade de cotista na base. Ele está achando que até hoje ele tem 10 cotistas lá, que tem uma quantidade de cotas, que nem olha, ele está lá na década de 2000, 2000 e pouquinho, quando os cotistas não estavam nem indo para os fundos imobiliários, não tinha nada para olhar. Gente, já tem fundo com 70, 80 mil investidores, lotam campo de futebol. E eu até hoje leio um fato relevante, eu leio 30 vezes para entender, eu fico imaginando quem não entende. O cara não dá conta de colocar a renda projetada, quanto é que ficou, quanto é que saiu, quanto é que custou. Aí você tem que fazer uma conta, aí começa uma alopração em fórum, em grupo de WhatsApp, porque o cara não escreveu o que tem que escrever. Saiu o locatário, custou isso, vai custar aquilo, a renda vai ser essa, custa fazer isso? Então nós temos problemas seríssimos de governança. Baroni, você falou que você é pró-mercado. Sim. Por isso que nós estamos falando com os gestores. Por isso que nós vamos perguntar para eles. Por isso que eu ligo para eles e falo, melhor isso aí. O arcabouço jurídico nosso é ótimo, mas ele é muito específico. Ele ainda não desenvolveu na mesma velocidade a tecnologia. A tecnologia está andando mais rápido do que o arcabouço jurídico. A legislação vai precisar mexer, as instruções da CVM vão precisar melhorar, porque a tecnologia está andando muito. Os fundos imobiliários, ele está ficando cada vez mais próximo das companhias listadas. Então a gente vai ter que começar a olhar mais para isso. E o corpo jurídico dos gestores, tudo vai ter que ser mais bem formatado para isso. Todo mundo vai ter que se especializar um pouquinho mais. Aquela velha história do DNA imobiliário vai ter que vir muito agora para dentro do mercado. A gente vai começar a ter que ver situações de inadimplência tendo que ser gerenciadas de uma maneira mais adequada. Então a governança vai ter que aumentar bastante. Aquilo que a gente nunca imaginava que poderia acontecer, será que realmente nunca, bem no limite, não vai acontecer mesmo? De um CRI que vai precisar ser executado, como é que você vai pegar esse colateral de volta? Como é que você vai executar tudo isso? Como é que isso vai funcionar na prática? É lindo falar de CRI, mas será que eu consigo recuperar? Então esse arcabouço jurídico vai ter que se desenvolver mais. Então governança, melhorou muito. Eu sou da época que mandava o e-mail, as pessoas nem respondiam direito. Cinco, dez dias depois, respondiam a mensagem padrão. Aguarde relatório gerencial. Hoje eles ligam, mandam e-mail, disponibilizam telefone direto. Melhorou muito. Ainda é um risco? É. Mas melhorou muito. Vacância. Isso é uma tragédia. Tra-gé-dia. Quem compra fundo imobiliário, ah, eu compro tijolo, não sei o que, é bonito falar isso para os seus amigos. Quem compra fundo imobiliário, compra fluxo. Não se engane, não queira me enganar. Ah, a partir de amanhã não tem mais dividendo em fundo imobiliário. Duvido que vocês fiquem com a cota. Não, mas é um triple A. Duvido. Então quem compra fundo imobiliário, compra fluxo. Vacância é ausência de fluxo. E eu vou falar uma coisa para vocês, e dormir pensando nisso. Você só se aposenta uma vez na vida. Não se engane. Você só vai aposentar uma vez na vida, você só vai fruir uma vez na vida. Para de ficar. Ah, daqui a pouco do ciclo, não sei o que, dois mil quitarará, dois mil tererê, dois mil farará. Fluxo. Concentre-se no fluxo. A ausência de fluxo é uma tragédia. Ah, não, mas eu quero comprar porque está vago, porque eu acho que vai melhorar, tal, tal, tal. E se é uma anomalia sem pé nem cabeça? É porque o nosso mercado é minúsculo, ainda tem fundo com 50, 60% de vacância. Anomalia. Bizarrice. A gente está discutindo isso porque nós estamos em 2019. No evento da Assum de 2039, quando tiver fundos com dezenas de milhares de propriedade, todo mundo vai ficar de quê? Esse fundo com 5% de vacância, tem que fazer ativismo, vamos tirar esse gestor. Não vai ter. Não vai ter, porque os fundos vão crescer de tal forma que os gestores vão administrar vacância, porque eles sabem. Porque vacância é um negócio complicadíssimo. À medida que você não tem fluxo, é uma coisa indo para baixo contra a outra indo para cima o tempo todo, que é o custo da oportunidade, o dinheiro é aplicado em outro lugar. Isso vai abrindo uma boca de jacaré, que vai ficando uma coisa bizarra. Certo? Então, vacância é complicado. Ficou vago, vai em cima, marca. Viu que não vai dar certo? Não carregue vacância. Não é bonito falar que você está carregando vacância. Você não é investidor de private equity. Se você fosse aquele chinês com bilhões de reais, comprar um prédio vago, tudo bem, é 1% do patrimônio do cara. Nós somos investidores, estamos aqui formando renda para aposentar. Estou certo ou estou errado? Então está. Porque se eu estiver no lugar errado, vocês me falam. Vai que eu estou com um monte de chinês bilionário aqui. E eu querendo sortear a Hilux, passei vergonha, né? Sortear uma Cayenne, tá bom? Bom, uma vez eu falei isso aqui, o povo arregalou o olho desse tamanho até os chinês. Quando um fundo faz uma revisional negativa, é como se uma pedaço do prédio tivesse pegado fogo. Ah, barulho, você está exagerando. Revisional negativa, você tacou fogo no prédio. Pegou fogo em 20% do prédio. Diminuiu a capacidade daquele ativo de colocar dinheiro no seu bolso. Fim. Ah não, mas vai melhorar e vai fazer uma revisional positiva. Vai. Mas carregar isso daí... Quando vocês começarem a entender o que eu estou falando, vocês vão entender o porquê que quando eu fui para a Sun, no todo o trabalho que a gente fez de ajuste de carteira, de altas e altas discussões com o Tiago, justamente para isso. A gente não pode deixar vocês carregarem a ausência de fluxo. Uma coisa é falar, esse prédio está vazio, a gente acha que pode melhorar, tudo beleza, se você quiser está aí. Mas fluxo é fundamental para todos nós. E o maior problema é que quando vem a revisional positiva, aquele prédio não é mais o mesmo. Esse é o grande problema das revisionais. Na hora do negativo dói, na hora do positivo não é tão bom assim, porque já é outro momento do ciclo. Ah não, mas um prédio aqui na Faria Lima, como eu odeio falar de Faria Lima, vocês não têm noção. Tem um ódio de Faria Lima. Você sabe por quê? Porque quando você fala, Faria Lima, é limba, é triple A, tem um ódio disso. Porque se isso fosse 40% da ABL de fundo imobiliário, tudo bem, mas é um nanico. O povo disputando a cotovelada, a cota. O melhor prédio é o FVBI, lá o 4440, lindo aquele prédio, não sei mais o quê. Só para você ter noção, se todo mundo pudesse comprar o FVBI, com a quantidade de cotistas, se não tem outro, cada um ia levar sabe quantas? Seis cotas, vou repetir, seis. Seis. Isso não é bizarro. Nós estamos disputando cota cotovelada. Então para de ficar falando e pegando exemplos muito pequenininhos. Você tem que olhar para aquilo que está dentro do fundo imobiliário e dentro da indústria. Eu discuto fundo imobiliário. Falar de mercado imobiliário, falar de imóvel é lindo, maravilhoso. Mas eu discuto fundo imobiliário. Vocês têm que aprender a fazer isso. Vocês veem às vezes, vamos ver aqui hoje à tarde, um monte. Quem vai ver, o cara vai colocar, não sei mais o quê, o mercado imobiliário, não sei mais o quê. O que é dentro do fundo? O que é que isso acontece dentro do fundo? Não adianta eu trazer aqui um mecânico da Ferrari e falar, Ferrari, isso aqui é o motor, não sei o quê, é engrenagem, não sei mais o quê, e tá, tá, tá. 250 mil cavalos, não sei mais o quê, e você tá lá num palio. Eu quero saber do palio. O cara falar para mim, não vai adiantar. Percebe isso? Então, eu aprendi a fazer isso há cinco, seis anos atrás. Fui criticadíssimo. Tudo que a gente vem falando, a Suno, ela tem uma postura completamente diferente do mercado e quem acompanha sabe. Você pode ver que o que a Suno está desenhando está mais ou menos nessa linha. Por quê? Porque eu falo, eu respiro fundo imobiliário. Não adianta eu vir um cara aqui que é mega consultor de não sei mais o quê, do mercado, conhece todos os... Cara, lamento muito, mas na revisional positiva, você não vai recuperar o dinheiro que você perdeu na negativa. É matemática. O mercado da Faria Lima era 180 metros quadrados antes da crise, agora vai voltar tudo. Cara, supondo que volte, não vai, mas supondo que volte. Quanto tempo você carregou isso? Ele tinha que voltar para 280. Faz a conta, é real. Você tem que colocar inflação nessa jogada. De novo, todo mundo tem bolso para tudo. Todo mundo tem bolso para tudo. Se você falar, não, Baroni, para mim esse tipo de estratégia funciona porque eu comprei lá embaixo, porque eu não sei mais o quê, aí eu não estou conversando com vocês. É aquilo que eu falo. Se você fala, não, vou esperar cair, porque quando cair eu vou comprar, aí nesse tom especulativo fica difícil argumentar. Eu estou falando em linhas gerais, certo? Eu estou falando para aquele investidor comum, que é o cara que trabalha, tem sua rotina, que não vai ficar acompanhando e esperando a bolsa cair para ele comprar. Relevância. Uma coisa que eu também aprendi. Na prateleira do supermercado, você vai colocar aquilo que te interessa, que te dá mais lucro para cima. Tem muita gestora aí que não tem foco no produto. Os produtos caíram no ostracismo total. Um desalinhamento de interesses gigante. E por que esse desalinhamento? Porque o fundo imobiliário não tem resgate. E eu até coloquei ali, tem um ponto positivo ou negativo. Se você for um mau gestor, dependendo do fundo, ele fica rodando. Ninguém resgata, o cara vai ficar recebendo a taxa de administração dele. Então isso é bom para um lado e péssimo para o outro. Se você tem um gestor alinhado com você, ele vai querer fazer a emissão, vai querer fazer o fundo crescer. E aí isso é bacana alinhamento de interesses. Se você tem um fundo abandonado na prateleira, cara, tem fundo que está lá sem fazer emissões há anos, renda andando de lado há anos e está lá. E como é que sai? O cara está recebendo a taxa de administração dele. Então cuidado. Esse tipo de fundo, você pode ter certeza que a Suno hoje olha, por favor. Porque às vezes alguém pergunta. Mas é esse tipo de fundo que... Do mesmo jeito que o mercado não é relevante para eles, a gente entende que eles não são relevantes para a gente.